Boa noite, hoje estamos na nossa última oficina preparatória para mostra, é uma oficina sobre conteúdos para redes sociais, para a gente pensar um pouco em redes sociais para além de simplesmente projeção das nossas ações e tal, mas sim como a possibilidade de criar um produto usando as redes sociais, né? Então, para falar sobre esse assunto, estão convidados hoje André Nishitsak, que é o nosso assessor de comunicação, que é jornalista, e o Wagner Nagyib, que é o nosso produtor multimídia, que vão poder contribuir enormemente com vocês nesse assunto, e eu acho que é um assunto de muito interesse para quem tem alunos fundamental 2 e médio, é um assunto que interessa muito, né? Então, só lembrando a todos que os vídeos ficam no nosso canal do YouTube. Então, por favor, se apresentem, eu não sei quem começa, André, Wagner, se apresentem e sigam adiante, tá? Muito obrigada, obrigada pela presença. Opa, boa noite, eu começo, meu nome é André Nishitsak, sou jornalista, como disse na semana passada, Wagner, se apresenta aí também, né? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a Graça, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com todos os professores, trazendo um pouquinho de conteúdo, né? Para que eles possam enriquecer aí as postagens deles, poder pensar diferente, criar engajamento de uma forma diferenciada. Então, nossa oficina hoje é exatamente isso, né? É mostrar um pouco o caminho, a gente não vai conseguir em 30 minutos produzir algo concreto aqui, mas os caminhos para a produção disso, que é a parte interessante, né? É o que nós vamos agora apresentar para vocês, tá? Então, obrigado pelo convite. Falou. Nós vamos... Obrigado, Wagner. Então, como eu ia falando, meu negócio é mais... Eu sou jornalista, de porto só, muitos anos, mas o meu negócio é mais escrevendo do que propriamente falar. Então, se não, só se fizeram direito do que vocês esperam, mas espero estar contribuindo com alguma coisa. Na verdade, dentro da nossa de tecnologias sociais educativas, a gente vai falar hoje sobre produção de conteúdo para redes sociais. Eu quero começar, pode tocar, Wagner, eu quero começar, na verdade, fazendo um comparativo. O que é rede social? A gente tem de mente que a gente tem, vamos comparar uma conversa, uma palestra e uma festa. Conversa entre duas pessoas, diálogo. Até esse determinado momento da história, nós tínhamos essa comunicação entre duas pessoas ou entre um grupo de pessoas, mas que ficava restrito ali à conversa e aquilo ali podia extrapolar, e a informação via fofoca, via correios e alguma coisa por aí. Então, de repente, a sociedade evolui, você começa a ter a comunicação de massa, em que você começa a ter, aparecem jornais, depois os rádios, depois as televisões, e isso vira como se fosse uma palestra. Em que tem, por quê? Qual que é o pressuposto da comunicação? Sem, é que há um emissor e há um receptor. Então, antigamente, você tinha uma, as conversas, a gente pode dizer que é um emissor e um receptor. Numa palestra, que a gente pode comparar com a comunicação de massa, vão existir um emissor e vários receptores. Então, esse papel, nesse momento, é o papel do jornal, do rádio, da televisão. E, de repente, apareceram as redes sociais. Aí veio a internet, o advento da internet, e veio o advento das redes sociais. E aí, isso vira uma grande festa. Por quê? Porque já não existe mais um emissor e um receptor. Qualquer um pode ser um emissor. E qualquer um pode ser receptor. Então, isso vira uma várias, vamos dizer, várias conversas paralelas que vão acontecendo, e aí se chama de bolha. E é um comparativo, mais ou menos, que eu faço para tentar entender como é que isso funciona. Pode passar para mim. Como eu estava falando, Aristóteles falava, toda a comunicação é uma persuasão. Então, você tem essa linha de conversa, de comunicação entre duas pessoas, ou entre um grupo de pessoas. Daqui a pouco, você passa para a comunicação de massa, onde a gente tem o jornal, que começa principalmente pelo jornal. Quando chega no rádio, esse público se amplia grandemente. E quando chega a televisão, então, a coisa vira uma comunicação de massa mesmo. Você atinge milhões de pessoas com imagem e com som. Isso quer dizer, mas de qualquer maneira, até esse momento, a gente vai ter sempre um emissor e milhões de receptores. E nas redes sociais, quando começam as redes sociais, qualquer pessoa pode ser isso. Houve uma quebra dessa linha de transmissão, que era, vamos dizer, linear, e que, de repente, vira caótica. A informação começa a partir de qualquer lugar, de qualquer computador, de qualquer pessoa, atingindo milhões de pessoas. E a pessoa que é atingida também pode ser um emissor. Então, essa relação entre emissor... A rede social quebra essa relação entre o emissor e o receptor. Ela quebra essa lógica de uma transmissão de informação linear ou direta. É direta de uma fonte para um grande público. Pode passar. Quando que isso começa, na verdade? Óbvio, a era da internet nos coloca dentro de um novo mundo. E algumas pessoas, alguns gênios aí da informática, começam a perceber essa movimentação e criam as tais redes sociais. Em 2004, foram criadas duas grandes redes sociais. As duas primeiras redes sociais... Primeiras, não. Na verdade, já havia outras, mas aqui toma grande dimensão, que são o Orkut e o Facebook. Num primeiro momento, o Orkut ganha um espaço muito grande. É a primeira grande rede social, onde jovens começam a perceber, principalmente jovens, começam a perceber essa possibilidade de formação de grupos, de você se interagir dessa forma, em que todo mundo pode falar e pode receber. Esse Orkut, durante muito tempo, de 2004 a 2010, 2008, 2009, por aí, ele prevalece. Mas, em 2007, 2010, o Facebook tomou outra dimensão. Por quê? Até então, o Facebook, 2007, 2008, era predominantemente frequentado por jovens. E era uma rede muito simples, de troca de informação e, vamos dizer, a moçada ficava lá e formava as baladas. Tanto que, na época, eu me lembro mais ou menos, havia uma, vamos dizer, competição entre quem frequentava o Orkut e quem frequentava o Facebook. O Orkut era o cara descolado, era o cara criativo, que conseguia entrar lá e tinha algum conteúdo. E, no Facebook, era mais uma molecada para marcar seu rolezinho. Era uma rede social de encontro, de troca de informação, de azaração, mas que não tinha essa dimensão tão grande. Quando que ele começa a ter essa dimensão, o Facebook? Quando adultos, os pais do jovem, começam a entrar nessa rede. E quando ele começa a entrar nessa rede, lá por 2010, mais ou menos, o Facebook percebe o Zutberg, percebe o Zutberg, percebe que o consumidor passou a frequentar, o efetivo consumidor passou a frequentar o Facebook, os adultos, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm poder aquisitivo, e que eles começam a frequentar o Facebook. e aí começam a se formar as páginas. Aí eles começam a tornar o Facebook algo mais comercial. Então, começam a criar, foram criados em 2010, principalmente, começa essa movimentação em 2011, começa essa movimentação de criação de páginas, um pouco até depois, que vai se consolidar esse formato comercial do Facebook. Enfim, nesse movimento, do dia os pais dos jovens entrarem no Facebook, quem ganha a dimensão? O Instagram. O jovem migra para uma outra rede, porque tem uma característica diferente do Facebook, que é de imagem, mas isso já vem um pouco depois. Bom, o Twitter veio mais ou menos nessa mesma época, mas com uma função bem definida, de relacionamentos em que você tinha uma limitação de toques, que era de 140 toques, e que a informação tinha que ser muito rápida. Por isso, ele passou a ser frequentado, principalmente, por profissionais de comunicação, jornalistas, políticos. Hoje, por exemplo, isso está claro, o Twitter hoje movimenta muito a informação de política, crítica nesse sentido, e ele fica mais restrito, vamos dizer, a informadores de opinião. YouTube, ao mesmo tempo, vem nessa onda com os vídeos. E LinkedIn, é uma questão mais profissional. Vamos tentar um por um até chegarmos no TikTok. Facebook. O que é o conteúdo do Facebook hoje? Você percebe que, como por ser uma rede social frequentada por adultos, pessoas de mais idade, tem um jovem que está lá, mas hoje, predominantemente, é o consumidor que frequenta esse Facebook. A relação comercial ali é muito clara, até algumas profissionais acreditam mais que hoje o Facebook, no lugar de rede social, ele é uma mídia, assim como o rádio, uma televisão, em que você paga para você estar lá, para você fazer propaganda ali dentro. Por quê? Porque o mercado está ali. E qual o que prende as pessoas ali? É uma troca de informação mais fácil, simplificada. Quando você vai escrever para o Facebook, você coloca coisas, a tua ideia, vamos colocar assim. Hoje, predominantemente, você vê muito essa questão de opinião. É por isso que hoje você tem muita discussão, ainda hoje, você tem muita discussão, e isso teve um peso muito grande nesses últimos anos, em termos de política, principalmente. a gente vê que o Facebook tem um conteúdo um pouquinho menos visual, mas mais, apesar do que o visual sempre ser importante em rede social, mas ele sempre tem uma mensagem, são trocas de informação mais textuais, do que propriamente imagem. No momento em que o adulto entrou, por que o Instagram ganhou, naquele momento em que o adulto entrou, espaço? Porque ele passou... Era uma outra proposta de ser um conteúdo de fotos, imagens. Então, para você, aquela função da marcação da balada, do rolê, do não sei o quê, você fazia com fotos, faz, mudada, e com menos texto. O texto perde a importância, a tua mensagem escrita perde aquela importância e ganha valor a questão da foto, a imagem, ganha uma dimensão muito maior dentro do Instagram, e que o Wagner vai falar depois, com mais propriedade, e que ele... É uma mensagem mais rápida. E o movimento dele, ao mesmo tempo, começam os smartphones, chegam no mercado de smartphones, que favorecem essa linguagem do Instagram. Ou seja, o movimento vertical ganha a dimensão muito forte e as fotos começam a ter valor. Então, o Instagram, qual o conteúdo dele? É de imagem. Mas hoje, inclusive, já está em transformação em função do acertimento do TikTok, mas vamos chegar lá daqui a pouco. O Twitter, então, como eu já falei, ele é mais aquela rede de formadores de opinião, em que uma ideia ou uma opinião ou um comentário sobre uma notícia ou um comentário sobre uma coisa tem ideia. Ele é muito mais preponderante ali. quer dizer, você faz mais política, propriamente dito, ali no Twitter. Você ganha, o Twitter tem essa característica de que a imagem não tem valor. O que tem valor é você falar rápido e o que você quer falar e causar polêmica. Então, você ou ganhar uma dimensão, tanto que outra. Bom, a gente vê aí governantes por um bom tempo usando basicamente o Twitter para suas opiniões. O Trump foi um exemplo disso. O Twitter basicamente para anunciar, fazer anúncios. Já não era mais no jornal, já não era mais na televisão, já não é mais no jornal que ele vai lá e fazer o anúncio de alguma visão do governo. ele vai lá e usa o Twitter. Imediatamente aquilo passa para o João Pogô. O Roma é frequentado por jornalistas, passa para os jornalistas e isso vai chegar então na TV e aí que vai ganhar reflexão. Então, o Twitter tem esse muito grande em termos de política. O YouTube já é uma rede muito específica de vídeos gigantes. Hoje, ele consegue, ele domina basicamente a divulgação do vídeo, do vídeo longo, do vídeo mais trabalhado, do vídeo mais o próprio filme, shows. Você reúne a grupa ali naquela mídia, naquela mídia, naquela rede social, que você pode interagir também, por isso é uma rede social. entra hoje no YouTube basicamente toda a divulgação por vídeo. Talvez seja um dos mais poderosos hoje nesse sentido, porque ele tem esse poder, conseguiu essa, vamos dizer, praticamente monopólio mundial, global, sobre a divulgação de vídeo, assim como hoje o Spotify é com a música, não se caracteriza, é um trabalho, serviço de streaming, ao contrário, o YouTube não é um serviço de streaming, ele é um serviço de você divulgação para você criar rede, para você criar grupos, para você atingir o teu público, então ele tem essa função social, de rede social, ao contrário dos streamings, que é um Netflix ou Prime, que é uma coisa dirigida, que é aquela coisa do, né, linear, aqui então ele não é, não pode ser caracterizado como uma rede social, mas o YouTube sim, porque você, qualquer pessoa pode emitir, qualquer pessoa pode receber, dentro daquele princípio que é a grande festa. O LinkedIn é aquela coisa já que todo mundo conhece, tem menor peso, mas ele é uma questão profissional, ele é muito importante no sentido de busca de mercado, empresarial, principalmente as novas gerações que nasceram com a internet, dentro da internet, eles buscam muito LinkedIn para poder ter oportunidades sociais. E isso é muito importante, quer dizer, ele tem um peso interessante porque ele consegue atrair esses profissionais para uma troca de informação, para uma troca de oportunidades e tal. Dentro desse universo, durante um bom tempo, essas redes prevaleciam. O YouTube já tinha ido no Apple Pau lá atrás, já tinha, quando o Facebook cresce, o Oput praticamente some, some, na verdade. E durante muito tempo se prevaleceu isso, então essa questão do texto, do que eu quero dizer no Facebook, do jovem no Instagram, do Twitter, uma coisa quase que política, YouTube, o canal de relação de vídeos, de imagens, e o LinkedIn como relações profissionais. Há uns dois, três anos atrás, do TikTok. O que o TikTok fez com as redes sociais? Na verdade, o TikTok cresce do mesmo fenômeno que foi, do Facebook para o Instagram, o Instagram passou a ser também frequentado. É só a segunda que se tornou. Oi? 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 André, seu microfone está desligado, tá? O TikTok, quando ele entra, ele entra como quebrando todas essas tegras, implantando o tal mini-vídeo. Ele é muito rápido, ele é muito ele é muito imediato, e o próprio Instagram hoje, aquele que eu estava falando, quando o Facebook, o meu jovem muda, migra do Facebook para o Instagram, o jovem, hoje, migrou para o TikTok. Hoje, ele é a maior rede mundial e que exige a questão do mini-vídeo. E que o Wagner vai poder falar melhor sobre essas linguagens, esses conteúdos, como se constrói esse conteúdo dentro dessas várias redes sociais. Ok? Vamos lá, Wagner? Bom, vamos lá. Então, das redes sociais que nós estamos acostumados a trabalhar e a desenvolver conteúdo, esse conteúdo é importante a gente segmentar, ou seja, nem todo público vai consumir um determinado conteúdo. Então, a gente separa ele em post de texto, em foto, card, carrossel, vídeo e mini-vídeo. Então, essas diferenças de conteúdo são importantes para quê? Para você começar a produzir o seu material. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a produção de foto, ou seja, as pessoas vão lá e postam foto. Muitas das fotos vão sem post, sem texto e tem fotos que você coloca como um registro. Hoje em dia, a rede social ela quer muito lifestyle, ela quer saber como é que funciona. Como é que funciona a sua vida? Como é que funciona na sua empresa, no seu trabalho? Como é que funciona na sua sala de aula? Como é que funciona você com os alunos? Então, uma simples fotografia, por exemplo, tirada com o seu celular, traz para o público-alvo, traz para o seu ouvinte, por exemplo, uma informação muito rica. Então, trabalhar com imagens, por exemplo, na sua publicação é muito bacana. Então, eu trouxe algumas, por exemplo, de ciência que mostra dentro do laboratório o fazer de algo científico. Eu trouxe imagens do dia a dia, por exemplo, de dentro de um laboratório que poderia ser de dentro da sua sala de aula, de dentro do seu projeto, mostrando o movimento com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Então, o registro em foto é uma geração de conteúdo. Ele traz uma informação muito rica que você pode complementar com o texto, com a parte textual em cima do seu post. E aí, em cima disso, eu trouxe, por exemplo, fotos que trazem movimento. Ou seja, você tem o público, você tem o movimento de um evento e aí você traz uma foto amadora, que não precisa ser tirada com uma foto profissional, porém traz todo o movimento do que aconteceu, do que está acontecendo, em cima de uma atividade. Eu tenho, por exemplo, galeria de imagens que você pode colocar e adicionar. Você não precisa trabalhar com uma foto mostrando apenas o que aconteceu naquela situação, porém você pode criar uma galeria de imagens. O que eu tenho a dizer para vocês é que você cria essa galeria de imagens com o seu celular. A sua câmera, a sua máquina fotográfica que vai registrar isso está no teu olhar e está com o equipamento que está na sua mão. Você pode gerar esse conteúdo através de foto. Em cima disso, o que você faz? Aí você vê a transformação. Aí vem um passo bacana e um passo legal, que é você trabalhar aquela foto junto com o software para gerar um card. Então você junta um pouco do texto do post, da elaboração textual, da sua imagem e mais um pouco da eficiência de um software. Para quê? Para gerar um card. Então eu trouxe um card de uma propaganda, por exemplo, onde é simples de se fazer. você tem o título, você tem o subtítulo, que é uma chamada principal, você tem uma imagem num canto direito, que é um canto nobre, onde as pessoas vão visualizar primeiro o seu título e depois ele vem trazendo para a imagem e complementa para chamar a atenção. E o bacana é, se a pessoa se interessa, aí ela vai no post e se você tiver lá três, quatro parágrafos explicando, certamente ela vai ler. Então essa estratégia de Real Card é justamente para fisgar, é como se fosse um anzol. A gente batalha um pouco junto com jornalistas para formatar esse texto para que esteja cada vez mais interessante você trazer ele na sua tela junto com a imagem para gerar engajamento. Ou seja, menos é mais. Você traz uma imagem e essa imagem traz para você um retorno do público-alvo lendo a sua notícia, lendo a informação que você traz no post. Então a gente evita de colocar texto dentro da imagem, porque a imagem foi feita para gerar engajamento. Inclusive as redes sociais agora estão limitando cada vez mais distribuir seu post se tiver a imagem cheia de texto. Então por isso que foi criado um espaço para cada item. Um espaço para imagem e um espaço para texto. Então o card é a junção dessas coisas. Você pega a sua foto, você pega seu texto e começa a gerar uma publicidade. Então aqui eu tenho uma série de cards, por exemplo, bem bacana. Então, como organizar a sua mudança. Está vendo? De uma empresa que faz mudança, por exemplo. Ou então de uma imobiliária. Porém é só a chamada. A chamada vai fazer com que a pessoa se interesse para ler mais. Então quando vocês estiverem produzindo esse conteúdo, é exatamente isso. O que dali daquele seu texto você pode fisgar para criar essa sua chamada em forma de imagem. E a imagem, ela cada vez mais vai ganhando mais força porque agora vem as imagens em movimento. Então eu tenho, por exemplo, qual é o software que você pode utilizar para fazer isso? Então, por exemplo, você pode começar a dar seus primeiros passos no Photoshop, que é um software que tem bastante ferramentas, são ferramentas fáceis. Você consegue tirar o fundo de uma imagem, por exemplo. Você consegue limpar uma imagem. Poxa, esse pedacinho da imagem eu não queria adicionar no meu post. Como é que eu limpo essa imagem? Então são ferramentas simples de um clique no Photoshop, que você vai clicar lá, seleciona, dá um ok, ele tira aquilo que você não queria mostrar na sua imagem. E às vezes você tirou uma foto, pode ser na sua sala de aula, pode ser no seu projeto, que você não gostaria de mostrar alguma coisa que está atrás. Então é uma ferramenta simples, porém, é um software licenciado. Você precisa ter a licença do software para trabalhar. O Canva, não sei se todos conhecem, é um software dinâmico, é um software que tem uma parte dele bacana e grande e gratuita, que ele vai te dar, além de ferramentas como essa que eu te falei, de tirar um fundo, de remover uma área, de fazer um recorte diferente, ele vai te dar modelos de card, modelos de publicidade para colocar no seu Facebook, no seu Instagram, no TikTok, no seu LinkedIn. então ele vai te dar ferramentas que te ajudam a aguçar a criatividade, além daquelas padrões que você tem para a criação. Então nós temos outros montes de softwares, porém, esses dois acabam se destacando. Esse aqui, o Canva, para que você possa dar os seus passos iniciais e o Photoshop, se você quiser um pouco mais além na sua criação. Em cima disso, você começa a ousar, porque aí você tem uma ferramenta poderosa para utilizar, seja ela Photoshop ou Canva, e você começa a gerar a galeria de imagem. Então eu vou dar uma dica bacana para vocês, que é, eu tenho que adicionar um conteúdo um pouco mais completo no meu post. Gerei o conteúdo, transformei ele em imagem, e essa imagem, normalmente, seria criada uma galeria. Mas a galeria de imagem se transformou num carrossel, que a gente chama. E esse carrossel, o que ele faz? você cria uma sequência, uma sequência onde o público vai acompanhando, não só o seu conteúdo, mas visualmente aquilo que você quer apresentar. Então, no Instagram, ele funciona perfeitamente. Você traz esse conteúdo, transforma ele e gera uma sequência didática onde o público acompanha. Então, isso daqui, por exemplo, porque a varíola não é dos macacos. É uma explicação. Então, como é que você explica isso num modo bacana, mas com conteúdo? Porque o conteúdo, ele não anda sem... O design, ele não anda sem o conteúdo. E o conteúdo vai enriquecer muito o design. É um andando do lado do outro nas postagens. Eu trouxe uma aqui, por exemplo, que nós fizemos, agora da Raik, que deu super certo, onde nós trouxemos tudo aquilo que eu mostrei até agora. o post, que é o texto, trouxemos a imagem, a fotografia e trouxemos um pouco do designer, que você pode encontrar nos softwares, para fazer o carrossel e comunicar. Porque a ideia é essa, sempre comunicar. É trazer a comunicação com essas ferramentas. Então, o carrossel, ele é muito interessante como ferramenta de trabalho e no Canvas, você já encontra o modelo, o tamanho correto para você poder trabalhar e utilizar e um pouquinho, uma pitada de criatividade para aguçar o que você quer criar. E aí vem os vídeos. A área de vídeos cada vez mais está intensa. Por quê? Porque as pessoas querem movimento. O TikTok, ele veio para trazer um pouco disso. E ele cada vez mais está pressionando as redes sociais para isso. Ou seja, vídeos curtos, onde esses vídeos geram impactos, onde geram engajamento. Atrás dos vídeos tem muito conteúdo, tem muito texto, tem muita pesquisa. para que você possa se engajar. Então, eu trouxe um exemplo de uma agência que é bem bacana e ele é bem curtinho. E vocês vão ver que interessante. Isso gerou um engajamento enorme na internet publicando apenas vídeo com pessoas. e as pessoas. E as pessoas. E as pessoas. E as pessoas. Música Acharam bacana ou não? Bacana, né? É uma propaganda de água. Então, é muito interessante como você pode trazer a propaganda, por exemplo, para dentro do seu vídeo, sem dizer que você está querendo vender alguma coisa ou mostrar alguma coisa. Porém, na hora que isso viraliza, você consegue um engajamento muito grande. Só que esse vídeo que eu mostrei é um vídeo de uma agência, de uma produção. Agora, eu vou trazer opções para vocês com o seu celular, por exemplo, utilizando um olhar, utilizando apenas ferramentas que, às vezes, você tem no seu dia a dia, um papel, uma luz, que pode gerar, por exemplo, ferramentas visuais para vocês, professores, ainda mais professores, né? Que é muito criativo e mexe muito com o material, né? Papel, cola, plástico. Você pode criar isso com o seu celular. Então, olha que bacana esse vídeo. Então, olha que bacana esse vídeo. Eu vou dar um pausa aqui só para abrir um parênteses. Você vê que são lugares públicos, com uma câmera celular, com uma escada. Então, é só para abrir um pouco a mente que a gente pode gerar conteúdo muito interessante que vão gerar engajamentos, porém, com o seu celular, né? Você tendo o seu celular, gerando todo o roteiro para que isso aconteça, né? Que aí vem o texto, que aí vem a história, né? E que aí vem toda a organização do que vai acontecer, porém, com ferramentas simples do dia a dia. Então, olha que bacana esse vídeo. E aí 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 Bacana, não é? Então, tentei trazer isso para vocês, para vocês poderem visualizar a forma simples que, às vezes, você tem no seu celular, uma luz, uma lâmpada. Você viu um bombril em chamas, fazendo ali uma fotografia interessante? E na internet tem bastante disso. Tem bastante gente ensinando a trazer movimentos de câmera, a trazer um olhar diferente a partir dos objetos simples que nós temos para gerar conteúdo na internet, que seja interessante. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, um vídeo que nós gravamos chamado Pílulas da Ciência. Esse Pílulas da Ciência vai trazer um pouquinho do que é dentro do laboratório. É um outro tipo de vídeo, é um outro tipo de conteúdo. Ele contribui muito para a divulgação científica e podemos fazer isso na sala de aula com os nossos projetos, com os nossos alunos. Então, vou passar rapidamente para vocês poderem assistir, que é muito bacana. Como os cientistas conseguem pegar quantidades tão pequenas e exatas de líquido? Mexer com uma pequena quantidade de um líquido não parece ser tão desafiador quanto lidar com uma grande quantidade. Mas, e se a gente pensar em dividir em mil partes o líquido que cabe em uma colherzinha de chá e ficar só com uma dessas partes na colher? Ou então dividir uma gota d'água em 500 partes? Para isso, os cientistas têm um instrumento chamado micropipeta. Ela serve para medir e transferir pequenos volumes de líquido com exatidão. Os líquidos podem ser manipulados em quantidades diferentes que podem ser selecionados manualmente pelo operador. Ah, são usadas também ponteiras plásticas descartáveis que facilitam a coleta do líquido e não deixam que ele seja aspirado para dentro do corpo da micropipeta. As micropipetas conseguem medir volumes que chegam a um décimo de milésimo de um litro equivale a 0,1 microlitro impossível de ver a olho nu. Poderíamos tardar algumas horas para transferir o volume de uma gota d'água de um ponto ao outro usando essa capacidade incrível das micropipetas em separar volumes tão pequenos. Ainda bem que os cientistas contam com a tecnologia para facilitar as suas atividades no laboratório e permitir que seus experimentos possam ser repetidos por outros cientistas. Então, veja que bacana. Num vídeo de dois minutos a quantidade de informação científica que nós trouxemos de uma forma diferente de uma forma leve. Então, isso é produção de conteúdo. Só que atrás disso a gente não pode esquecer que teve um roteiro. atrás disso teve toda uma aprovação científica das informações corretas. Então, não é só também ligar a câmera ou ter uma câmera ou ter um software. Atrás disso tem um roteiro, tem toda a parte textual, tem toda a parte de criação da cena para que isso aconteça. Então, praticar, fazer isso no seu dia a dia é bacana porque você vai gerando conteúdo e você vai distribuindo esse conteúdo não só na sua rede institucional, mas na sua rede também de amigos, colegas e profissionais. E aqui eu tenho os mini-vídeos. Esses mini-vídeos estão muito na moda por conta do Instagram, do TikTok, desculpe. Ele começou muito lá no Instagram com os stories. Então, na verdade, a gente não pode esquecer que esses micro-vídeos eles primeiro passaram por uma maturação lá nos stories do Instagram e hoje ele está em alta. Ou seja, você gera vídeo da sua viagem, você gera vídeo do seu projeto, você gera vídeo na sua casa, você gera vídeo na sua sala de aula e tudo isso é conteúdo. A gente não pode esquecer que isso tudo é conteúdo. Então, eu trouxe dois vídeos aqui que viralizaram há pouco nas redes sociais, que são vídeos simples, mas teve um engajamento muito grande. Então, às vezes, o que você acha que é simples, você publica e tem um retorno muito grande. Então, nós temos aí muitas temáticas de sala de aula que pode gerar mini-vídeos, micro-vídeos que vão, além de instruir, educar, vão engajar. Isso é que é bacana, a distribuição dele entre as pessoas que estão na sua rede. Então, eu vou passar aqui rapidinho. Então, esse tipo de vídeo está muito alto, um vídeo muito rápido que você vai colocar no seu story ou então no seu TikTok. Então, isso aqui foi uma menina que foi muito surpresa, que dentro do aquário tinha realmente uma sereia e quando ela vira ela dá de cara com ela. Então, vêem que foi um momento que a família pegou. Foi um momento que ela estava com o celular na mão e fez uma gravação. E isso gera engajamento. Então, o que você pode fazer? Pensar. Até pensando nas temáticas não só de saúde, de meio ambiente, de toda a parte que te envolve dentro de sala de aula, que você pode gravar que vai gerar conteúdo, um conteúdo relevante claro, porém, ele pode ser publicado. Então, os mini vídeos vieram para isso, para transformar aquilo que eu iria escrever. Olha, minha filha no aquário tal teve uma surpresa assim, assim, assado quando encontrou com uma sereia. Então, claro que isso aí foi uma coisa espontânea, mas você pode gerar disso um roteiro, ir até o aquário e gerar esse vídeo também. Você pode fazer o oposto. Ao invés de pegar um momento, você pode gerar esse momento. E aí, veja, para editar tudo isso, você gravou com o teu celular e aí como é que você faz essa edição? Então, tem dois programas robustos para edição que tem a sua parte gratuita, que é o Movave e o OBS Studio, que vocês podem estar instalando e começar a mexer nele. Tem bastante tutorial na internet, no YouTube, que vai ajudar e contribuir para essa edição mais apurada, colocar um áudio no fundo e por aí vai. Os próprios aplicativos hoje, como Instagram e TikTok, eles também já te dão essa ferramenta de você tirar o áudio por ali mesmo na publicação e colocar um áudio de fundo. Mas se você quiser mexer um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo na sua edição, aí você tem um modo mais profissional que é o After Effects e o Premiere, que é o que nós utilizamos hoje na comunicação da Fiocruz Paraná, que realmente são softwares para trabalhar a parte profissional na edição de vídeo. No seu celular tem dois que eu uso muito, que é o CapCut e o WillCut, que ajuda bastante, tem ferramentas fáceis, intuitivas para trabalhar na sua edição e você acaba gerando o seu próprio conteúdo. Agora, gerar o conteúdo também requer saber para que público você vai divulgar esse conteúdo. Então, eu trago aqui uma experiência que, geralmente, quando eu começo a trabalhar na rede social, eu testo o meu público-alvo, ou seja, eu olho para ele e posto uma imagem e vou medir a repercussão da imagem. Posto uma galeria de imagens, vejo a repercussão. Posto um vídeo, vejo a repercussão. Posto um carrossel e vejo a repercussão. E aí, em cima dessa repercussão, eu tenho que entender que existe um robô, um algoritmo por trás disso daí que vai distribuir as minhas mensagens, seja ela texto, seja ela vídeo, seja ela imagem, e esse robô nem sempre está disposto a trabalhar para você. Às vezes, ele dá uma descansada porque ele quer que você injete o investimento para que ele possa chegar a mais pessoas. Então, entender um pouco como ele funciona daria aqui uma outra oficina. Mas, rapidamente, o que ele vai fazer? Ele vai entregar aquela sua publicação para uma porcentagem de pessoas. Então, nem todo mundo vai receber aquela sua publicação. Então, quanto melhor e mais bem feita a sua estratégia, mais esse robô vai trabalhar para você, mais ele vai distribuir para você. Então, se você, por exemplo, tem um conteúdo da sua sala de aula que você quer colocar nas redes sociais, você tem dois vídeos, o que você faz? Ao invés de publicar os dois vídeos hoje, publica um hoje, espera 24 horas, publica um depois. Por quê? Porque se você publicar um agora e daqui três horas publicar o outro, ele vai entender que, opa, vou dar uma parada na distribuição do vídeo um para distribuir o vídeo dois. Então, você tem uma série de estratégias que você faz e uma delas é gerar essa grade, uma grade de publicação. Então, na segunda-feira, no dia tal, na terça-feira, no dia tal, o que eu vou publicar? Eu trouxe uma antiga aqui, até para não expor muito conteúdo, mas o que você vai publicar a cada dia em cada rede, porque cada rede tem um público diferente. Aí você coloca o robô para trabalhar para você. Então, fazer essa grade de programação é super bacana e interessante. E aí vem essa estratégia de horário. Por que os horários? Porque aqui eu tenho um mapa do aquecimento da rede, está vendo? Então, tem horários que você vai realmente postar e vai gerar um maior engajamento e tem horários que você vai postar e você vai demorar para aquecer a sua rede. Então, dentro das suas redes sociais, você tem essa ferramenta que vai poder medir no seu público qual é o melhor horário. Então, por exemplo, tem post que eu faço às oito da noite e, na verdade, eu não estou às oito da noite no computador. Eu tenho um painel administrativo que eu agendei às oito da noite, agendei às seis horas da manhã. Por quê? Porque o próprio rede social me traz que aquele horário é o melhor horário do meu público-alvo, tanto para a Estragã, tanto para o Facebook. E nós estamos falando tudo isso para quê? Para que você gere engajamento no seu conteúdo, para que você possa produzir um conteúdo de relevância, sabendo o seu público-alvo e as ferramentas. E a união disso tudo é isso aí, é engajar, é chegar nas pessoas com uma informação de qualidade, é chegar nas pessoas no momento certo e você gera, então, vídeos, posts, imagem, cards, carrosséis com uma qualidade bacana, com alta tecnologia e ferramentas que estão na palma da sua mão. Então, inicialmente, essa é o Mara Roupal, então agora nós vamos abrir para as perguntas, vamos conversar, tem muito ainda, tem tópicos aqui que a gente poderia dar outras oficinas para se aprofundar um pouco mais. bem, eu agradeço muito o André e o Wagner pela colaboração, explicando um pouco para a gente como funcionam as redes, o que são, de onde vem a evolução e como, afinal de contas, funcionam, de que maneira a gente pode usar da melhor forma possível, atingir mais pessoas, que é esse objetivo sempre, e a ideia nossa é instrumentalizar vocês todos para, por exemplo, o Wagner trouxe bastante exemplo de, sei lá, de propaganda e tal, mas o objetivo, assim, o que a gente quer fazer com isso é nosso, a gente faz o que quer, então no caso de vocês, para enviarem para a mostra e tal, são produtos educativos, então o propósito é sempre educativo, saindo de uma realidade sua, da qual você sente que há necessidade de se falar sobre aquilo, com a total colaboração e cooperação dos alunos, trazendo isso, quanto mais eles se sintam pertencentes, melhor é, e, e daí criar com isso algo diferente, irreverente, enfim, aquela coisa que o aluno colabora bastante, né, então, eu queria ver ali se alguém de alguma de vocês ficou com alguma dúvida, se gostaria de perguntar alguma coisa. Bom, então eu que vou fazer uma pergunta, é, a questão, pega uma ideia, peguem vocês dois, eu vou pedir, né, para eu ter uma ideia mais concreta, assim, por exemplo, vamos trabalhar a agenda 2030, que é uma das coisas que a gente vai fazer na, na, na nossa mostra, dá uma sugestão de como que a gente podia fazer isso para um conteúdo que gerasse engajamento nas redes e que fosse educativo, que trouxesse essa coisa do aluno se sentir muito bem, de querer mostrar para a sua comunidade, etc., vale, está valendo qualquer coisa, se puderem dar uma ideia. o que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode fazer alguns tipos de materiais, né, o primeiro material, você pode gerar um vídeo educativo de um minuto, mostrando que, por exemplo, aquela bala de papel que o aluno jogou no pátio, ela vai parar em algum lugar inadequado, se você não descartar ela de forma correta, tá, e se aquele descarte for inadequado, qual que é o impacto disso, né, em cima da agenda 2030, em cima de um ODS, com um simples papel de bala, mas se você multiplicar isso, o país inteiro, né, acaba descartando o papel de bala sem querer no chão do pátio da escola, né, e se as pessoas que recolhem esse papel não tiver o cuidado também de acomodar ele no local correto, isso pode gerar um problema, então, esse seria um vídeo de um minuto, por exemplo, graças a Deus, mostrando início, meio e fim, e aonde aquele papel, por exemplo, de bala, aquele plástico de bala, iria parar lá nos oceanos, por exemplo, né, em cima disso, você pode fazer minis vídeos para tentar conscientizar as pessoas, utilizando música, né, utilizando dança, mostrando ali que, poxa, aqui não é o local correto, lá é o local correto, aqui não é, lá é, aqui não é, lá é, então, você começa a gerar, então, aí até uma coisa que o TikTok usa muito, são esses vídeos, esses mini vídeos, né, mas claro que em cima de essa produção, você também pode fotografar esses momentos, né, então, por exemplo, o papel de bala, o plástico da bala está perdido, alguém sabe de quem foi? Aí você pode gerar um card, gerar uma brincadeira, indique quem foi, e aí começa o engajamento, né, então, para onde que vai? Para onde que ele deve ir? Então, assim, são formas criativas que você pode utilizar para gerar um conteúdo, eu estou pensando, claro, muito rápido aqui com a sua missão, né, não tem nenhum storyboard por trás disso, mas, você já viu, você pode gerar, por exemplo, um carrossel explicativo, né, poxa, você não pode deixar esse plástico de bala no chão, por quê? E aí, com cinco imagens, você pode explicar o porquê disso, ou seja, você sai do vídeo e traz isso para a imagem, onde essas imagens podem ser compartilhadas. Então, não sei se o André... Obrigada, o importante disso tudo, por favor. Eu já vou te... O importante disso que o Wagner está falando é que sempre vai requerer criatividade, eu acho que é o principal de tudo, quer dizer, você vai criar mini vídeos, TikTok, por exemplo, 15 carrossel é vício, as pessoas são viciadas. 15 segundos, 10 segundos, você criar uma sequência de mini vídeos que te conte essa história do papel de bala que você jogou para parar no oceano. Então, agora, como que você vai contar isso? Isso é que é o... Sacação é o que vai te gerar engajamento. Então, essa sacação é que vocês têm que estar espertos. Pode ser no carrossel, por exemplo. Você vai escrever a sequência daquele papel de bala que vai parar no mar. Mas pode até brincar, É isso que ficou. Por exemplo, é um papel de bala, mas é um plástico? É. Entendeu? Já dá para fazer até uma brincadeira, um vídeo só com isso. É um papel de bala, mas é um plástico? Você sabia? Então, aí você começa a gerar conteúdo. Mas eu acredito que atrás de tudo isso tem que ter um estudo, tem que ter um conteúdo muito relevante. Eu sempre digo isso. O vídeo e as imagens não se sustentam sem um conteúdo inteligente por trás deles. Você até pode consumir coisas que você acha que foram feitas espontaneamente, mas certamente atrás tem pessoas estudando qual o impacto daquilo ali no engajamento, por exemplo, onde viraliza um vídeo. Isso da mesma forma como tem. Vocês veem, já vou te passar a palavra, André, só vou fazer uma amarrada aqui. Vocês veem, gente, como eles brincam com uma ideia. Eles pegam uma ideia e vão crescendo, crescendo, crescendo na ideia. A ideia é essa, você pegar uma coisa viajar com ela e depois ir atrás. Tá bom, é um monte de ideia legal. Como é que eu chego nisso? E aí vai no estudo, no roteiro, na programação, ou seja, não é ter a ideia e sair fazendo, tem todo um caminho, mas enfim. O primeiro é conseguir brincar com a ideia mesmo, vamos dizer. Eles dois deram um pacote, um kit, que chega isso como kit para as redes sociais, para a mostra, não sei o que. gente, é um produtasso, é uma coisa muito legal e ela vem do próprio território, volta para o território, enfim, fala sobre problemas próprios, é uma tecnologia social educativa. Uma dorinha só não faz ver não, mas na hora que você constrói com isso uma ideia educativa, psicossocial, ou o que quer que seja, ela toma uma outra proporção. Então, a rede, deixa de ser só a rede informativa, ela assume um papel maior. É muito legal, eu queria perguntar agora, André, de repente, porque lida bastante com texto também, o que que você pode falar para mim, por exemplo, sobre, eu acho que está em desuso, mas eu vejo que ainda usa muito o blog, e daí o blog e o podcast, por exemplo, que podcast eu sei que se escuta muito, né? Então, se puderem, Wagner, sobre podcast, André, me explicar um pouco sobre blog, como que isso pode virar um produto educativo, é essa a ideia. O podcast, na verdade, para mim, vamos colocar, essa evolução da rádio, aquele carinha que ficava ouvindo, de manhã, acordava às cinco da manhã, ligava ao rádio, e ficava lá, a gente pode comparar com isso, quer dizer, a gente fala, ah, a pessoa não gosta de rádio. Imagina, eu tenho milhares, alguns amigos que perdem uma hora ouvindo uma pessoa falando no podcast, quer dizer, só que ele tem um público meio que restrito, né? Vamos colocar assim, ele é muito mais dirigido, mais instruído, classe média, coisa e tal. Eu acho o blog ainda uma coisa bem interessante, e tem o vlog, né? que é o blog em vídeo. Então, eu acho que, por exemplo, é aquela que é a primeira questão, é texto, é texto, questão, vai depender daquilo que o Wagner falou na minha bolinha, qual é o teu objetivo? Se você vai precisar de um blog, você vai estar alimentando ele, você não esqueça que ele tem que ser alimentado, então, ele vai ser constante, ele não vai poder perder o tempo, você vai ter que estar ao longo do tempo alimentando esse blog. Então, eu gosto muito da ideia, mas aí depende do produto que você vai criar. E também, de qualquer maneira, também pode ser feito com muita criatividade, porque um blog não é necessariamente só texto. Você vai lá, vamos contar uma história de uma viagem, ou vamos contar uma história da construção de um determinado projeto. então você vai alimentar aquilo com imagens e texto. Eu acho que é bem interessante ainda. Mas aí vai depender realmente de quem você quer atingir. Não adianta, hoje o domingo é o tal do mini vídeo e é o que está prendendo a molecada, é o que está gerando o engajamento. E o podcast é isso, quer dizer, depende realmente de como, a quem você quer atingir. Eu acho que é o que define a tua linguagem. Em relação ao podcast, em sala de aula eu uso bastante. Por quê? Primeiro vou por porquê, porque é de fácil movimentação, ele é móvel, ele está no teu telefone, ele está no ônibus, ele está em qualquer lugar. Ou seja, você vai pegar o seu celular, o aplicativo mais simples que existe, que é o gravador, dê áudio do seu celular, você vai gravar. Agora, é fazer um roteiro bacana, é pensar que a pessoa não tem muito tempo, ou seja, não adianta você criar uma série e cada episódio ter 15 minutos. Não, divide isso. Você pode dividir, cada episódio tem 3 minutos, 5 minutos no máximo, que dá tempo dele assistir no ônibus, dá tempo dele assistir no caminho, dele escutar pedalando. Então, a ferramenta, graças a Deus, do podcast hoje, para mim, é uma ferramenta super poderosa de transmissão de conteúdo. Mas é, Wagner, tem uma curiosidade, você fala aqui, o senhor, a molecada usa, ouve direto, eu realmente não tenho contato com isso, porque os meus amigos, no caso, são pessoas jovens, no perfil universitário, os caras usam muito, muito, eu não tenho muita paciência, mas o pessoal usa muito, principalmente essa questão de aula. Sim, então, assim, é uma ferramenta, como eu estava dizendo para os professores, é uma ferramenta super poderosa, e simples de utilizar, porque você está utilizando o gravador de voz do seu celular, onde ele vai potencializar muito a transmissão da informação através do conteúdo. Então, é uma ferramenta muito importante de se usar, graças. Obrigada, gente. Agora eu pergunto, tá bom, um podcast, você gravou no seu celular, como é que ele vira um podcast? tipo, tem algum editor, alguma coisa fácil ali, um link que possa passar, não sei, alguma coisa assim? Então, você pode utilizar, por exemplo, a plataforma do Google, Google Podcast, você pode publicar o seu podcast lá, você pode, aí ela vai gerar o link, você pode transmitir esse link, você pode simplesmente pegar esse podcast, esse áudio, e colocar na lista de transmissão da sua sala de aula dos alunos, ou você pode colocar no Google, né, sala de aula, você pode pegar essa gravação, você não precisa ter ela no modo profissional. E esses aplicativos que eu passei para vocês, né, do Cut Video, do Movave, eles fazem tudo isso, né, de uma forma muito fácil, você, ah, eu quero cortar o início, eu quero cortar o fim, eu quero colocar, por exemplo, alguma música de fundo suave, por exemplo, e aumentar o volume da minha voz. então são ferramentas que são fáceis de trabalhar e cada vez mais você tem na palma da mão, né, o YouCut, por exemplo, que é um aplicativo que edita vídeo, ele extrai o áudio do seu vídeo e você pode gerar um podcast. Muito obrigada, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu acho que a gente estimulou bastante aqui. Pode falar. tá mudo, quer falar? Não? Bom, se vocês não quiserem falar, gente, se quiserem escrever, fique à vontade também. A ideia é, se quiserem, se tiverem dúvidas e quiserem saber alguma coisa... Eu só queria comentar um negocinho rápido aqui que é importante. O Wagner falou, por exemplo, o exemplo do vídeo do Antabala. Ó, e é o importante, eu acho que é isso aqui dessas oficinas todas. Além dessa de hoje, que são só, a gente não consegue passar tudo, a gente não consegue colocar tudo de uma vez. Então, você vai poder ver essa oficina, oficina sobre texto, a oficina sobre audiovisual, para você conseguir juntar tudo e conseguir fazer. Então, acho que é por isso que a gente está colocando tudo isso no ar, para vocês conseguirem juntar essas várias formas de manifestação para poder construir alguma coisa, que pode ser um vídeo, um mini-vídeo, como pode ser uma peça de teatro. Então, quer dizer, você vai ter tudo isso para fazer, mas eu acho importante assistir a todos esses vídeos para poder captar o que cada um deles fala para poder construir esse teu produto. É, a gente, com essas oficinas, a gente fez um buffet de ideias, vai, gente, um buffet de possibilidades, onde cada um vai lá, vai olhar e vai ver o que se interessa, o que gosta, e aí a viagem é de cada um, o que vai fazer, né? Por isso que eu acabei pedindo para eles que nos dessem algum exemplo, porque a gente, como a gente está muito acostumado com a rede social, no sentido de exibir alguma coisa e puramente, a gente não tem esse contato de como é que eu posso fazer isso, virar uma coisa educativa que é constante, contínua, então, não é muito fácil pensar dessa forma, principalmente com a rede social, então, pelo menos para mim, não sei, para os professores talvez seja diferente, mas aí, por isso que eu perguntei e ficou bem claro, para mim ficou bem claro a enorme possibilidade, assim como qualquer outra das possibilidades que a gente fez, já seja nas artes cênicas, nas visuais, nas plásticas, no que for, que quanto dá para fazer coisa, aproveitando o talento dos alunos e o interesse deles também. Então, se alguém, ninguém quiser falar mais nada, a gente vai encerrar, possivelmente, agora em julho deve sair o edital de como é que, em que forma devem vir os produtos, tal, para depois vocês terem pelo menos dois meses para conceber e fazer com os alunos e enviarem para a gente a proposta e daí para o dia aqueles que forem selecionados, que vai ter o critério tudo no edital, a gente fazer uma amostra para a premiação, tá bom? Então, é isso, a gente agradece muito a presença constante de vocês ou quem nos acompanha em todos os vídeos e se quiserem também, se tiverem outros colegas interessados em trabalhar de alguma forma, não só projeto, mas produto, né? Então, indiquem e aí a gente espera vocês na amostra. Alguém quer falar alguma coisa? Última chance? Última chance? Não. Então, tá bom. Eu, por mim, agradeço. André e Wagner, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.